Na sua cara vou jogar Rá, rá e rebolar Linda, livre, leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve e solta Que eu vou jogar bem na sua cara Acabou!